Segura, peão! É, amigos, ser peão de boiadeiro é fogo, viu? E uma festa desse tamanho só poderia ter um dos maiores locutores do mundo. Marco Brasil interagiu com o público, com seus repentes e suas histórias, que fazem sucesso há anos. E ali recebeu as boas-vindas de Ricardo Guimarães, presidente do Pro Rural. Seja sempre bem-vindo, você enobrece a nossa festa. A nossa festa, quando seu filho vem, ela é diferente. Não é raciocínio. Você sabe, todo mundo conhece o seu trabalho. E falando em trabalho, mãos à obra. Mas calma, primeiro uma pausa importante. Pois é, está começando agora um dos momentos mais importantes do rodeio, que é a oração. Para trazer as bênçãos e proteção para os calbóis. Até porque, daqui a pouco, a chapa vai esquentar. E esquentou mesmo. Quem é o mais brabo, o homem ou o animal? Na real, eles se completam. E no fim, quem ganha é o público. E falando em público, olha o showzão aí. Bruno e Marrone levaram muita emoção à festa, como era de se esperar. Dá uma moralzinha aí, Bruno. Ah, valeu. Valeu. Agora vai. E foi assim, com a dupla Bruno e Marrone, levando esse grande público ao delírio, que terminou a primeira noite de shows da Espoama. Nesta sexta-feira, já tem mais. Música